Santos, Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro praiano Campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro praiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Jogo de jogar, és o leão do mar Salve o novo campeão Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro praiano Campeão absoluto desse ano Agora quem dá bola é o Santos O Santos é o novo campeão Glorioso alfinetro praiano Campeão absoluto desse ano Santos, Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Já onde jogar, és o leão do mar Salve o novo campeão Santos, Santos, Santos sempre Santos Dentro ou fora do sapão Jogo de jogar, és o leão do mar Salve o novo campeão Jogo de jogar, és o leão do mar Salve o novo campeão O campeão de jogar, és o leão do mar Seja o leão do mar O campeão de jogar, es o leão do mar Seja o leão do mar E o leão do mar